O que você achou? Vem mais pra frente agora Vem mais pra frente agora Olha aqui, o que aconteceu? O que? Dessa vez o paciente Sabe com alguém? Não Legal o som Legal o som E o que você achou? Faleu 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 E ai depois isso chega Faleu Faleu Ah, comecei. Ah! Fazendo aqueles cachorros, foi louco, já pegava. Parecia um, sei lá, um macaco prego. Macaco louco. Um macaco prego que é abusado. Ai, abusa. Foi ótimo. Eu vou comer o carinho. Que eu não tem, né? Agora fazendo. Fala, galera. Aqui quem fala? É o Felipe trazendo mais vídeos aqui para vocês. E dessa vez aqui com o Dead of the Island 5 Let's Hold. E eu lembro o nome. Jogando com o JTB Games. Oi. Me olhamos. Fala aí, galera. Depois desse que é o Dead of the Island 6. Mais um vídeo aqui com o meu amigo... Penestra. É essa aí. Aí você vai vendo e tá gravando. Não! 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 Tá, eu vou com... Vai com o Batman de novo, mano. Então eu vou com o Batman. Tá bom. Pô. Tá apelando? Tá marvando? O cara dele é brava, né? Não, é porque ele tem uma cicatriz. Foda-se. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Chega. Foda-se. Foda-se. Chega pro seu foda-se. Chega pra esse seu... Uma dádiva dos ninjas. Ai! 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 Ah não, cara. Você tem que parar de apelar. Foda-se, foda-se! Mano, na moral, parar de apelar. Foda-se. 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 E morreu. Ah, cacete, mano. Para nem pelar. Só porque que outros personagens eu te ganho? Foda-se é uma história que você melhorar! Foda-se, foda! Foda-se, wyboda-se. Aham... Ou qualquer um também. Olha! Foi um Aleator, aleatório? Aleatório. Raia Boz, 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 Raia Boz. Batman, 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 Batman. Você não precisa jogar com Batman, Batman. Melhor de três? Melhor de três. Melhor de quatro. Yes! Não, mas eu sou quem? A moleque! Eita porra! O que? Por que eu pulei? Olha o meu sangue, cuzão! Ai! Ah é? Pra me pegar? Vou te pegar também! Que viadão bonito, hein? Caralho! Pega então! Eita porra! Ah não! Eu sei que você vai ganhar! O que é que quando eu gravo eu perco, mano? O que é? Era o que aconteceu comigo há alguns anos atrás! Bom! Anos não! Bom anos! De novo! Ah não! Ah não! Ah mas você não vai ganhar! Ah mas não vai ganhar! Eita porra! Eita porra! Caralho! Para caralho! Caramba mano! Por que quando eu gravo acontece isso? Na moral! Nem com o Batman mano! Bom! Na verdade não vem nem o Batman! É Bayern mano! Ai! Não dá pra jogar lá embaixo! Não dá pra jogar você lá embaixo! Dá pra jogar você na estátua! Ai! Pussi! 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 Oh, sim! COOL IVE GADA! Ai que burro, dá zero pra ele Caralho mano, porra Peraí, peraí Então por que eu tava citando esse dadinho? Ah Tá me tirando né Contra, não, o Contra tá com uma bateria, foi por isso Ah que bosta Vem com minha segunda personagem boa, o primeiro é a Hayabusa Caralho Para Stop, man Stop, stop, stop What the fuck O que que eu fiz não, o que que eu fiz não, o que que eu fiz não, não sei Onde você morava? Não sei Tá porra Mano eu quero aprender isso aí, me passa É Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi o botão Ah, entendi o porra Mano eu sou Esse menino do mal Ah, porra Hoje a mira tá certeira, mas vinha que se esquivar Eu vou atirar Essa é a minha praia É Chamem Um 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 Hum Um Ah Ah, que bosta! Ah não! Ah não, eu não sei jogar com ela, porra! Mentira! É sério, eu não sei jogar com ela. Tô te batendo assim porque se chama vício. Aham! Não, é que se chama vício. Música Calma aí, cara. Calma aí. Cadê meu barato? Pô! Essa tempestade branca aí não é muito legal não. Ela ficou toda suja, velho. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Hahahaha Foi ótimo. Maldito! Capitão ruim! Jogo ruim! Agora, agora, vai! Agora, vai! Agora, vai! Ah não! Ah mano! A batalha que eu queria, porém eu queria ser o Ninja Gaiden. Um, dois, três. Um, dois, dois. Cê lá. Bate meu barato! Ano! A batalha que eu tenho desconto. Gostei do Batman Ah não Ah É agora que o que eu travo Que viadão bonito hmm Ah ah Não na 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 Ah. Ah Hei. Ah My Von Cacete de orgulha do caralho! Ganhei! 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 Por isso que a gente tem grama! Ganhei! Ganhei! Ai, cacete! Ganhei! 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 Tris atriz tá empatado, velho! Tá empatado! Aquela outra não valeu! Uma cor de um peruquete preto! Porque a mania hoje é ó... BAU! Você chegou pra trás! Peruquete preto! Isso vocês chamam churros! Olha com quem você põe, otário! Tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Eu sou empatado nesse jogo, cara! Ou não, né? Me dá um tempo pra respirar! Mano, esse cantinho aqui do carro deve conseguir! Mas... O que é? Ai... Ai, cacete! Ai, cacete! Prova de uma sai! Ah, não, não, não! Sai sai sai! Ai... É ta... Hoje o like tá certeiro, não adianta tudo dar Ganhei! Ganhei de novo! Que piada velha Eu quero escolher meu personagem Você deve também é suja Sua cara também, quer ver? Não Não, não, não Eu quero escolher Eu já ganhei Não, ganha não Já ganhei Já ganhei Então eu teria ganhado Ah, esse f*** Batman, pra mim Agora eu tô bolado Ela é boa, não é? Não, boa esse porra aí Tá ligado ele que não é bom Caralho Caralho Caralho, não fui eu que dei o combo Não Não Ai Você não tem como, eu testei Caralho, chupa meus bogas Eita porra Mas o que? Ai cara é Quanta quata tá? Melhor de quantas Não, agora não Agora, ai cacete De mim De agulha Agora eu quero comer um super Megazote Vai que esse seu ninja garden Eu não sei azote Não sabe meu Amigo Eu estou aqui Mano, ai o dia eu fui pra escola Tinha um amigo meu aqui O nome dele é Luan Ele falou que queria dar o cu mano Conheço não Hahahaha Hahahaha Mais esquisito né Finistra Que esses caras ai que foram falando que queria dar o cu né Merda Tipo o José Costa Junior É mano Cheio da puta Cheio da puta Hahahaha Cida da puta José Costa Junior É muito amigo do 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 Luan Masote Mentira Luan Mascote Mentira Ele não quer matar o outro Ai no nosso Que aquela namorada do Luan Mascote Puta aqui Hahahaha 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 Parece esse cara ai Todo vermino Não tem tudo muito mal Não vou pelar Não vou pelar Não vou pelar Não vou pelar do meu Oxi Cara que ganha dinheiro Não Mano Sem maldade Hashtag para de apelar Fica agora Sai Sai do meu coração Hummm Vai tomar no cu Fuck Oh oh A bunda dele é meio estranha Né mano Parece toda bunda de neném feio Neném feio Então continua com aquele topo do vlog Mas então galera o vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Quer falar alguma coisa? Foi ótimo Falou e fui Tchau Tchau Faleceu Faleceu